Pela ordem, Sr. Presidente, eu queria mais uma vez, Sr. Presidente, pedir permissão ao senhor para passar para a mão do secretário aqui uma denúncia anônima que chegou na varanda lá do passeio da minha casa, encaminhada para a CPI, no envelope anônimo. Quero aqui agradecer a população de Cruz das Almas, que está acompanhando o trabalho sério que nós estamos fazendo e que está fazendo as denúncias, muitas vezes pelo WhatsApp, muitas vezes pelo Instagram e nesse momento chegou, Sr. Presidente, anonimamente, sem assinatura, no envelope na minha casa. Quero saudar também quem está nos acompanhando aí pelas rádios, pelos meios de comunicação da Câmara, também todos os da imprensa que estão presentes. Então, vou passar aqui, vou pedir ao senhor, ao seu secretário, para fazer a leitura. É grave, mas essa denúncia que nós trazemos na data de hoje e eu preço ao secretário que leia para dar ciência à população de Cruz das Almas. Está existindo muita coisa errada na UPA e alguém precisa tomar providências. Por necessidade, não quero me expor e prefiro fazer a denúncia anônima. Mas, suplico enquanto profissional que os fatos que irei relatar sejam apurados, pois quem está sofrendo é o povo que precisa dos serviços públicos. A UPA vive um clima de perseguição generalizada. Estamos trabalhando com inseguranças e incertezas. Vigias são colocados para ficar de olho em servidores efetivos. Muitos são escogidos, intimidados. O sindicato já tem ciência e também nada faz. Mas, vamos aos fatos. No plantão do dia 20 dos 9, foi identificado por um técnico de enfermagem efetivo, chamado Rogério, que os médicos estavam copiando e colando o mesmo relatório clínico para pacientes diferentes. O CTRL e CTRL V. acontece no momento da alimentação da tela de regulação do CIRREG, sistema estadual irresponsável pela regulação dos pacientes. E isso tem prejudicado a regulação dos pacientes, pois as histórias não batem com a análise clínica dos pacientes. Isso deixa claro que os pacientes não estão sendo avaliados diariamente. O técnico Rogério exigiu que a coordenadora Deise ligasse para o diretor médico, o doutor Vito, que também tem ciência de tudo. Falta profissionalismo, falta ética, responsabilidade de muitos profissionais e da gestão. A coordenadora Deise queria colocar penos frios na situação, porém, Rogério exigiu que ela tomasse providência. Na frente dele, que ele não sairia da sala se ela não ligasse e comunicasse ao diretor. Que se ela não fizesse isso, iria naquela hora ligar para os vereadores da CPI e contar. Ele disse que eu escutei e a coordenadora Deise retrucou ele dizendo, isso não tem nada a ver com a CPI. Mas ele dizia alto, não importa, são vereadores e podem investigar. Rogério também falou algo de alteração de pontuário. Ficou claro que era de conhecimento do diretor e da coordenadora. E de alguns efetivos que são do grupo, do secretário Sandro e também da então superintendente Caliani, hoje secretária. Tal fato pode ser confirmado pelo profissional. A partir daí, não sei qual a penalidade e providências que vai tomada pela gestão. Tem também comentários que, desde que sugeriram e denunciaram os falsos médicos, passaram a ficar trancados. Com orientação do doutor Vito, para carimbar os pontuários com carimbos de médicos verdadeiros, ao lado do carimbo do médico falso, que usava nome de outro. Outro fato aberrante que está acontecendo, é que alguns profissionais estão sendo chamados pela gestão, para alterar informações das fichas de atendimento dos pacientes. Isso é algo que não está acontecendo com todos os funcionários e que está sendo tratado às escondidas. Chamam apenas com os que confiam da gestão. Isso é muito grave e precisa ser investigado urgente. Imaginamos que podem ser fichas dos atendimentos dos falsos médicos. A gestão está atentando tapar o sol com a peneira. Tem três técnicos de enfermagem efetivos em desvio de função, atuando nos serviços como as enfermeiras. Sem existir nenhum contrato para isso. Apenas acrescentaram um determinado valor. E elas aceitaram. Tal fato pode ser comprovado nas escalas e nas folhas de pagamento. São elas, Rosineide C. Vieira e Débora Cruz, na escala da UPA. E Milene Caldas, na escala do SAMU. Caso ocorra um erro dessas profissionais, quem será responsabilizado? Elas são concursadas para atuar como técnicas de enfermagem e não como enfermeiras. Isso é desvio de função. A pena para beneficiar pessoas ligadas ao grupo político atual. Essa denúncia também será feita no Ministério Público. Essa situação precisa ser investigada.